Tudo bom, pessoal? Hoje é sábado, à tarde, vim para o estúdio para trocar alguns painéis que eu tinha que trocar aqui, porque essa semana eu tenho duas aulas, então já deixei mais ou menos pronto aqui os painéis na lousa, para não ter que perder tempo em escrever tudo na lousa e fazer a apresentação das aulas, mas aproveitei para trazer também aqui para você hoje um vídeo para explicar uma coisa que muita gente me pergunta. Como arrumar um sponsor, uma vaga de trabalho com sponsorship nos Estados Unidos? Legalmente, sem precisar de intermediários, né? Muita gente me pergunta isso, muita gente me pergunta sobre empresa X, empresa Y, empresa Z, que arruma emprego no meio do caminho e aplica um EB3, o que eu acho, o que eu não acho. Eu já disse para vocês que eu não consigo enxergar a validade do processo, principalmente o processo do departamento de trabalho, onde ele exige que seja feita a publicação, onde ele exige que seja feita a entrevista com seleção, onde ele exige que tenha o período de aguardo depois de 30 dias, onde ele exige que faça a solicitação do PERM e você justifique todo esse procedimento anterior. Então, eu não enxergo a validade disso quando você compra uma vaga, porque se você pagar para essa empresa para ela te arrumar um emprego e ela te encaixar ali, ela comprou a vaga. Eu enxergo dessa forma. Então, eu não faço dessa forma. Quer dizer que eles estão fazendo algo criminoso? Não sei. Isso não é problema meu, isso é problema das autoridades que têm que fiscalizar isso, tá? Eu não enxergo a validade daquilo. Ponto. Não estou criticando o trabalho deles e não estou avalizando também. Eu estou dizendo apenas a minha opinião dentro da análise do que é exigido pela lei. Mas é aquele negócio. Cada um acredita no que acha mais conveniente e dá sequência dessa forma, tá? Eu não faço. Eu não tenho parceria com nenhum deles. Eu não gosto desse tipo de coisa. E até que alguém me convença de que isso é algo realmente plausível e está dentro do molde que é desenhado pela regulamentação do departamento de trabalho, eu vou continuar não fazendo. Se alguém um dia me mostrar aqui, ó, não, isso aqui é bacana. Vamos sentar, vamos conversar. Vou te mostrar que isso aqui é válido por essa razão. Bacana. Passarei a acreditar e passarei a divulgar se eu me convencer disso. Certo? Mas vamos lá. Como que você pode fazer para buscar uma vaga de emprego nos Estados Unidos legalmente, diretamente com a empresa, sem ter algum tipo de intermediário, sem ter algum tipo de possível dor de cabeça. Não estou nem afirmando que você vai ter, mas eu imagino que possa ter, se eventualmente cair numa peneira fina qualquer. Como que você pode fazer isso, né? E aí eu estive conversando com algumas outras pessoas. Eu participo de um grupo aqui que são pouquíssimos grupos que eu participo. Pouquíssimos. Eu acho que eu devo ter uns três ou quatro no meu telefone no máximo aqui de WhatsApp. Um deles é um grupo de alguns advogados. São 23 advogados dentro dos Estados Unidos inteiros. E a gente vai trocando informação. Ah, aconteceu isso. Você viu? Poxa, eu tive uma situação assim. O que você acha? E a gente vai ali trocando figurinha. E vai um, de certa forma, auxiliando na pesquisa do outro. E eu coloquei essa pergunta já há um tempo atrás. Algumas pessoas já tinham me respondido dessa forma que eu vou explicar aqui pra vocês. Eu não tive tempo de checar. Porque eles falaram, ó, é assim, é assim, é assim. Tem que entrar aqui, ali, ali. Eu não tinha tido tempo de checar. Eu aproveitei a semana passada, que eu estava com um amigo meu que estava procurando uma vaga de emprego. Ele está, esse meu amigo está na Itália. Ele falou, olha Daniel, eu estou querendo achar alguma coisa nos Estados Unidos. O que você acha? Eu lembrei disso, entrei lá e comecei a ver como é que funciona. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esses três links que foram os que eu pesquisei e fui olhar, tá? Um deles é um app que se chama Indeed. Eu vou deixar aqui pra vocês na descrição. Eu acessei pelo app. Eu não consegui acessar pelo computador, tá? Então, eu tive que fazer o download do app. Tive que fazer o cadastro e ali eu comecei a fazer as pesquisas do jeito que me ensinaram. Vou ensinar pra vocês também aqui. Quer dizer que não funciona no computador? Eu não sei. No meu não funcionou. Não sei se é por causa da localização que eu estou. Não sei se dentro dos Estados Unidos ele só funciona no app ou se era algum tipo de firewall do meu computador que ele não permitiu acessar. Eu não consegui do computador, mas eu consegui do app, tá? Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Se você quiser tentar do computador, tenta. Se você quiser tentar do app, tenta. Da mesma forma, tá? Outro que eu entrei foi o Glassdoor. Vou deixar aqui pra vocês também, tá? E o outro que eu também consegui se chama ZipRecruiter. Vou deixar aqui pra você também, tá? Como é que funciona? Você vai entrar ali. Vou falar o que eu fiz. Quer dizer que essa é a única forma de fazer? Não. Foi o que eu fiz. Funcionou. Lembra? Eu não tenho experiência nisso. Eu não sei mexer com essas coisas. Eu sou péssimo em tecnologia. Não sei como é que funcionam esses negócios de VPN. Isso. Não sei. Eu fiz. Simples. E eu tenho certeza que se eu conseguir, você também vai conseguir fazer. Baixei no telefone. Preenchi ali os dados pra poder fazer o login. Fiz o login. Tem uma barrinha de ferramenta de procura ali em cima. Você vai clicar naquela barrinha de ferramenta e você vai escrever assim. Job Offer Sponsorship USA. Tá? Ou, perdão. Visa. Job Offer Sponsorship Visa. E aí você vai clicar. Vão aparecer vários ali. E nesses que aparecem ali, ele está inclusive dizendo qual é a vaga, qual é o salário e qual é o visto que aquela empresa está disposta a oferecer. Então, por exemplo, você vai lá clicar. Eu vou falar um profissional de TI. Você vai ver um monte lá. Na hora que você clicar ali, ele vai dizer oferece H1B. Esta empresa serve para um EB3? Não sei. Você precisa entrar em contato com ela pra ver. Geralmente, essas empresas que oferecem H1, H2 ou alguma coisa nesse sentido, elas não estão afim de te dar o green card naquele minuto. O que é muito comum nas empresas. Por quê? Porque se você faz um visto H, você segura o funcionário um pouco mais de tempo, pra que depois você veja se ele realmente é bom. E aí a empresa vira pra ele e fala, olha, eu quero que você continue aqui comigo. E aí eu vou fazer um EB pra você, pra de repente você ganhar um green card. E aí você ficar comigo aqui de uma forma definitiva. E às vezes as pessoas acabam recebendo até uma proposta melhor. Mas, geralmente, essas empresas que oferecem H é por essa razão. Então, existem ali diversos tipos de empresas, diversos tipos de visto. Aparece ali, principalmente no Indeed, que foi onde eu naveguei um pouco mais. Vocês vão ver ali que aparece o tipo de visto. E vocês vão ver. Vão poder entrar em contato direto com a empresa e ver quais são os requisitos e quais são as regras e como funciona e tudo mais. Certo? Muita gente me fez essa pergunta. Tô trazendo. Vou deixar os links aqui. Que você clica aí e faz o download do app. Ou tenta pelo computador. Não sei se funciona pelo computador. No meu não funcionou. No meu funcionou no telefone. Funcionou super bem. Acho que pode ser uma solução pra muitas pessoas que ficam tentando fazer aí uma aplicação pra visto. Minha sugestão no final do vídeo aqui pra você é, independentemente de você conversar com a empresa, converse com um advogado de imigração da sua confiança. Porque muitas vezes eu já vi, não essas empresas, não tem nada a ver com isso, mas eu já vi outros casos onde as empresas trazem contratos leoninos pra que o empregado assine e aí ele acaba se tornando mais amarrado ainda ali naquela situação toda, o que não é muito legal. Então, mesmo que você converse com a sua empresa, com essa empresa, e eles digam, não, eu tenho meu advogado e ele vai fazer a aplicação do processo, eu sugiro a você gastar um pouquinho, marcar com um advogado de imigração da sua confiança, mesmo que não seja ele que vai fazer o processo, pra que ele faça um acompanhamento, pra que ele vá te orientando, pra que ele vá te explicando passo a passo do que tá acontecendo, pra que você tenha ciência das suas responsabilidades, porque a gente fica sempre preocupado com os nossos direitos, né? Quais são os meus direitos? Quais são os meus direitos? Mas lembre-se que todo direito traz também uma obrigação e essa obrigação pode fazer com que você perca o seu visto. Então, converse com alguém da sua confiança que vai te explicar direitinho o que vai acontecer, certo? Grande abraço, fiquem com Deus, deixe um comentário aqui embaixo se funcionou no computador ou se você tá procurando, se você encontrou, deixa aqui, vai ser um feedback bacana pras pessoas que também estiverem na mesma situação e vão dizer, olha, funcionou comigo aqui, achei uma vaga, eu achei outra, aqui não deu, aqui não deu, eu não tenho parceria nenhuma com essas empresas, não tenho absolutamente nada com elas, não ganho absolutamente nada, não tenho nenhum contrato com nenhuma delas, só tô deixando aqui uma dica pra vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.